Esse é o terceiro vídeo da série de como criar um mashup eu já tô com um mashup pronto aqui na verdade é um mashup entre quatro músicas a principal toca por mais tempo é uma produção minha que se chama o tempo parou mas também eu tô usando a música do Oliver Jakumoto e DJ Tonio Unlash the Dog a música Street Carnival do Cave que tá aqui e também o Rapa me deixa no primeiro tutorial da série eu mostrei mais como que funciona e qual a diferença entre um reedit e um mashup no segundo tutorial eu mostrei a parte dos reedits como que é feita e agora eu vou mostrar como que é feita as automações as automações você pode entender como você pegar um parâmetro e você modificar ela durante um certo período de tempo isso faz o teu mashup ele ter mais vida por exemplo aqui o corpo do tempo parou ele vai tocando parte que tem batida e quando ela vai se direcionando aqui para a parte final do break eu achei que cair da música o tempo parou para o Rapa ia ficar muito drástico por isso então eu peguei um pedaço aqui da música do Rapa eu fiz um loop até botei uns warp markers aqui para deixá-la bem encaixada com o tempo e coloquei esse efeito aqui que é o filtro o filtro ele é um tranquilizador especializado nesse caso ele começa só tocando aqui as frequências baixas e esse filtro vai abrindo então você vai escutando cada vez mais esse loop aqui do Rapa vamos escutar como é que ficou isso tá lá correndo a gente mal escuta ela tocando legal essa automação eu posso fazer de duas formas posso vir aqui do lado normalmente esse canal tá fechado eu vou abrir aqui no triângulo vou escolher qual efeito que eu quero automatizar automatizar e depois escolher o parâmetro nesse caso tá a frequência e a ressonância eu posso até para poder desenhar aqui livremente dá o ctrl 4 a massa 4 e o ctrl b a massa b para chamar o lápis e agora eu posso desenhar como eu quiser essa automação então vocês viram antes ele tava abrindo e continuava abrindo agora eu fiz ele abrir fechar e abrir vamos escutar como é que ficaria desse dessa forma uma outra forma de fazer essa automação é movimentando o efeito que você quiser pra fazer isso então vou vir aqui vou deletar essas duas automações eu posso dar o play e o rec junto com isso já tá gravando então até o começo ali foi meio já tava liberado mas eu estou desenhando é a forma que eu quiser até fica interessante ficar mais vivo ainda tá aparecendo aqui a ressonância aqui a frequência até teve aquele comecinho que eu fiz que eu acabei deixando ele liberado eu posso depois vir e editar aqui sem problema nenhum como essa música ela tá abrindo eu fiz o contrário que o tempo parou eu também coloquei um filtro mas nesse caso foi um equalizador que eu especializei ele como filtro troquei aqui normalmente ele tá assim eu troquei para se transformar num filtro de passa baixa e até quando você você olha o que aconteceu eu fui abrir aqui e tem todos esses parâmetros aqui no equalizador 8 e às vezes fica difícil localizar qual que foi automatizado você pode mudar para show automated parameters only então vai mostrar só os parâmetros que estão automatizados e ele tá aqui então o que acontece enquanto uma vai cortando a outra vai aparecendo vamos escutar isso vamos escutar primeiro só o tempo parou sendo filtrado e agora as duas juntas eu usei também uma coisa parecida aqui na música do oliver jacomoto que ela toca só aqui realmente desse esse break então ela começava assim nesse caso eu fui cortando as frequências até tá cortando os agudos com autofilter e cortando os graves com o equalizador 8 ela junta com o break do tempo parou ficou assim e aí e aí e aí e aí e aí eu acredito que vocês conseguiram perceber como as automações são importantes para dar vida ao seu mashup e também as suas produções você pode baixar esse projeto aí no meu blog para poder estudar ele mais a fundo para saber como que eu fiz e também para poder criar os seus mashups e aí e aí e aí